Senhoras e senhores, com o aplauso de todos vocês Turinho, geral! Quando o povo torna melhor Por a outra cá Oh, 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 oh Tchá, tchá, tchá Não vou sem cantar Por a outra saída do amor Eu vou te levar Se pode me enganar Eu só vou enganar Quando o povo torna melhor Ai, amor Ai! Vou colocar pra praia dela, ribeira, não Oh, 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 oh Vai pra praia da pucar a ladeira Oh, 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 oh Eu quero o meu bojão Vai batata! Oh, 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 oh Na festa de Albupeira, vai Ei, Albupeira, vai Vou colocar pra praia dela, na ribeira Oh, 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 oh Vai pra praia da pucar a ladeira Oh, 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 oh Eu quero o meu bojão A capoeira, oh, oh Na festa de Albupeira, vai La', ah Ey, cavara Ey, cavara Palaras, cananá Louvado vejo Nosso Senhor Jesus Cristo Lovado vejo Nosso Senhor Jesus Cristo Louvado vejo Nosso Senhor Jesus Cristo Louvado vejo Nosso Senhor Jesus Cristo Parede de barro não vai me prender Que me ensinou a nadar Que me ensinou a nadar Foi o marinho, foi o peixinho do mar Foi o marinho, foi o peixinho do mar Que me ensinou a nadar Foi o marinho, foi o peixinho do mar Foi o marinho, foi o peixinho do mar Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia Em São Salvador Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia Em São Salvador De T구cos Eu não tenho amor Eu não tenho amor Hoje eu tô só pra frente de chorar Com a prova de amor Com a prova de amor E a terra é essa aqui, maravilhosa Com a prova de amor E a terra é essa Uma prova de amor Eu tô pensando assim Vai ser dentro do bem Que tem dentro de mim Com a prova de amor Pra ter sua razão Aprender-se por um lado Faço tudo pra ter Que tem dentro de mim Faço tudo pra ter Que tem dentro A promessa desse amor Jamais tem fim Agora mesmo Foi somente um desejo Simplesmente um encerro Pra mais uma função Enquanto eu Enquanto eu E apostei Todas as cartas Esse amor que me descarta Sua dor Descansa um vento Vou refazer minha vida Quando eu quero que eu morre Fica a brincar a ferida Quando eu sou de noite Quando eu quero que eu sou de amor O padre meu Precisa batucar Eu sou da saireira Que descarta A ferida não tem hora pra acabar Pela visão A vida nunca me tremeu de ver Eu sou da vida nunca me tremeu de ver Eu sou da madrugada Eu sou da madrugada Me respeite Eu sou da madrugada Eu sou da madrugada Me respeite Eu sou da madrugada 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 Sinceramente, amor Eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade Hoje eu estou sonhando Se a gente assim sempre se viu Eu sou da madrugada E eu confesso Primeiramente em suas mãos Apaixonado Todo planeta eu já fui seu namorado Esta paixão entre nós dois Eu sou da madrugada Cuida de mim 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 Obrigado.